Porque agora, olha só quem está aqui comigo, hein? As vencedoras da semana passada desta promoção que é o sucesso Pix Verde Amarelo. Do meu lado, a Sibeli e ela, a Camila. A Camila ganhou 500 reais. E a Sibeli, por ter feito o atendimento nota mil, ganhou 200 reais. Você trabalha na empresa? Deixa eu só pegar o microfone aqui, dá licença. Há 17 anos. Qual que é o nome da empresa? De Gimac. Olha aí, pessoal, é que vou me guardar de Gimac. Gimac está pagando o prêmio, meu filho. E aí, como que foi a surpresa de saber que ganhou os 200 reais? Eu estava no horário de almoço, né? Felicidade. Você tem horário de almoço? Sim, tenho. Como é que é? Conta pra mim. É gostoso, a gente se alimenta, passeia. Ah, que legal, né? E como é essa que horas, o seu horário de almoço? Das 11h até a 1h. Olha, aí estava assistindo TVC? Você viu? Duas horas. Não, não estava, né? Não. Olha, está vendo? A gente pega a celular. Peguei na Band, foi na Band. Ah, meu, muito bem. Deixa eu ficar aqui do lado aqui da Camila agora. Camila, como que você soube dos 500 reais? Da nossa Sibeli. Ela que te ligou? Isso. A gente avisa que toda sexta-feira tem sorteio. Não avisa, dona Mário? Avisamos, toda sexta-feira a partir do meio-dia. E o povo não assiste. Vocês estão trabalhando, sabe? É brincadeira, é brincadeira. E aí, vai fazer o que com esse dinheiro? Então, eu vou fazer uma cirurgia e ver em boa hora. É, mas é... É tranquila, mas eu preciso... Menos mal, né? Menos mal, que bom. Vai me ajudar muito. Que bom, então. Está vendo aí, ó? Promoção Pix Verde e Amarelo. Você pode participar comprando nas empresas parceiras. O vendedor também ganha também 200 reais. E claro, você vai lá, escaneia, faz o seu cadastro, preenche, que é importantíssimo. E aí, você também concorre a 500 reais. Mas acreditava ou não acreditava? Não. Viu? Não acreditava. Boa sorte, né? Eu não acredito. Que bom, viu? Que bom mesmo. Bom, está aqui, então. A... Camila. Camila e a Sibeli. Vai fazer foto já, dona Mário? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Então, obrigado. Boa sorte. Por favor, pode sair por aqui. Use bem o dinheiro, tá? Ninguém chamou a gente para o lanche. Você viu, né? Você viu, né? O sorvete também não, né? Eu ainda falei para você. Vai lá, conversa. Fala com ele. Agora, dona Maria Augusta pode vir aqui, porque ela é ouvinte. Vem para cá também, Albert, também. É ouvinte da Cultura FM. Tá aqui. Calma, que eu não vou pegar o dinheiro. Você está com uma carinha. Albert, pode ficar aqui também. Não gosta? Como assim não gosta? Olha que maravilhoso que é esse aqui, menina. Ainda bem que só tem pouca gente, né? Quem está assistindo. Está com vergonha? Um pouquinho só. Olha a mão gelada. Mãe gelada, Albert. Como é que a senhora ficou sabendo se eu tinha ganho aí os 500 reais? Olha, eu assisto todo sorteio, mas nesse último dia eu não assisti. Quem me avisou foi meu filho. Me perguntou, falou assim, mas você ganhou o sorteio? Eu falei assim, que sorteio, menino? Não ganhei sorteio, não? E aí? Aí depois que ele mandou o like para mim, que eu fiquei sabendo. Eu já liguei para cá, mandei um papo de mim. Mas a Mari liga também para a senhora. Me falaram que ela ligava na segunda-feira. E a senhora já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? É, eu vou fazer um churrasquinho atrasado. Olha aí! É, meu aniversário foi no último dia 23, né? A senhora sabe o meu nome, né? Já, faça o WhatsApp. Calma, meu nome é Pronto. Pronto, hein? Não precisa me cuidar. Não precisa me cuidar, eu já estou, inclusive, com a roupa de ir para churrasco. Você vai sozinha, Israel? Você vai sozinha. Ah, entendi. A Mari vai junto também. Não, eu convido ela. Aê! Bom, aqui o microfone é certo porque a senhora participou ouvindo o programa do meu amigo Albert. E aí, Albert? Pé quente? Legal, pé quente, né? Você vê que bacana? Pé quente. Bom dia, Israel. Bom dia para a Mari. Bom dia para você que está acompanhando aqui o TVC agora. A gente fica muito feliz e contente com a participação dos ouvintes. Os ouvintes participando, mandando aí aquele alô. Conversando com a gente. E o quão é importante, Israel e Mari, a pessoa ganhar 500 reais na promoção falando ah, eu vou fazer um churrasco, ah, eu vou pagar uma conta, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e está participando com a gente. Igual a Camila também, mas fazer uma cirurgia vai ajudar, né? Essa é a intenção. O dinheiro é seu. A gente brinca aqui e fala que ah, eu vou fazer isso, mas o dinheiro é para você realmente aí, dá esse up aí, paga uma conta, faz um procedimento cirúrgico, enfim, o dinheiro é para você realmente. 500 reais ajuda muito, né, Mari? Com certeza. Então a gente participe. Começo de mês. Então participe você também, viu? 500 reais na promoção Pixber de Amarelo. Vou fazer o merchan aqui do meu programa, tá? E da senha também. E da senha, viu? Eu estou no ar todos os dias, da 1 às 4 da tarde na Cultura FM, a senha é Japão, posto Nikkei para ti, viu? Então participa lá, boa sorte, porque é 500 na sua conta. E do TVC agora, a gente já sabe, é Sete Farma e também México, então pode preencher lá Sete Farma, tá bom? Rápido intervalo, a gente vai ficar por aqui. Calma, calma, calma. Você vai fazer churrasco, calma, não vai embora não. A gente não vai sair junto, tá? Ó, no próximo intervalo tem a previsão do tempo e muito mais, tá? Sai daí, não.